Prepare o seu pé de galinha, seu pé de atleta e seu pé de pra sair. Porque começa agora mais um Campeonato. Um oferecimento de... o Nonato, é claro. Primeiro vídeo adverte, fumar pode ser prejudicial à saúde dos pés. E depois dessa tragada, vamos lavar a louça com os calcanhares na pia da cozinha? Veja. E fechando com chave de Boston, acompanha uma performance do pior do pior do mundo. Que vergonha. O melhor, o melhor do mundo, é pegar essa bolete com o pé. Mais bom pra ir pra galinha, né? Quer participar também? Faz seu vídeo, joga no YouTube e envia o link para arroba Programa Pânico. E vê se manda junto o seu nome, o sobrenome e agora um belíssimo panetone, ok? Semana que vem a gente volta com mais um Campeonato.